E quanto a sua prática de dar atenção ao momento presente, agora damos atenção ao momento presente, você primeiro se torna consciente de tudo o que sente por dentro, então precisa estar ciente de dentro e de fora, isso faz parte do momento presente. Para que sua atenção não seja completamente absorvida por tudo o que você sente, porque há também a vastidão do mundo exterior, e assim presença, estar presente, significa estar presente dentro e fora, em ambos os mundos, então você reconhece o que quer que você sinta dentro de você nesse momento, esteja também muito atento para ver se há algum pensamento associado a esse sentimento. Existem certos tipos de pensamentos que passam por sua cabeça, que refletem o que você sente? Por exemplo, se você se sente deprimido, você tem pensamentos que dizem que a vida afinal não vale a pena ser vivida, ou quaisquer pensamentos que dizem que as pessoas são uma merda, a vida é uma merda, eu sou uma merda, eu não quero estar aqui, esse tipo de pensamento. Portanto, você precisa observar, estar atento a ambos, no que diz respeito ao interior, esteja atento a ambos no nível das emoções e sentimentos, e no nível da atividade mental. Que tipo de pensamentos? E, portanto, requer vigilância para que você não se entregue sem saber ao pensamento inconsciente, e você pode separar o pensamento inconsciente e os sentimentos. Então, só você pode saber. Eu nem sei se você pode responder a essa pergunta agora, porque você tem que descobrir, no momento em que isso acontece, que tipo de atividade mental acompanha esses sentimentos desagradáveis, e ver se essa atividade mental realmente alimenta o desconforto que você sente, ou o sofrimento que você sente. Isso é uma coisa muito importante. Que papel sua mente desempenha em tudo isso? Muito importante. Sua mente está alimentando isso? Porque esse é você. Você tem um grande corpo de dor lá. O que não é uma coisa ruim em si. Porque um corpo de dor se torna uma forte força motivadora. Para você despertar. Eu também tinha um corpo de dor muito pesado. Por isso, tive que despertar. Não aguentava mais. E você, nesse momento, também não aguenta mais. Isso é bom. Portanto, tenha muito cuidado para examinar o seu pensamento. Estou alimentando o sentimento? E se estiver, isso significa que há consciência suficiente para você perceber isso. Então, você abandona os pensamentos. E uma maneira de fazer isso é... Lembre-se que, acabei de mencionar, estar presente por dentro e por fora. Você pode usar, por exemplo, suas percepções sensoriais, direcionando a atenção para suas percepções sensoriais, que desviam a atenção do pensamento. Então, você experimenta o próximo passo, que seria... Você ainda sente o desconforto. Mas também está observando a percepção sensorial ao seu redor. Tem o céu, tem a flor, minha mão, oh, minha mão. E você não precisa... Ah, estou rotulando agora. Mas você não precisa rotular. É melhor não rotular. Apenas perceber plenamente. Recobrar o bom senso. Olha ao seu redor. Há o mundo inteiro lá. E seu sofrimento acaba aqui. Na pele. O sofrimento que você experimenta está dentro de você. Apenas um passo ao seu lado, não há sofrimento. Não é estranho? Para que aqui a mesa não sofra, eu sofro. E esse centímetro aqui na cadeira não é sofrimento. Está dentro de mim. Esse saco de pele. Eu sou a entidade sofredora. Sou eu. Então, se você não sabe disso, Então, você se identifica com esse sentimento. E olha para isso. Então, você chama e ainda tem o pensamento condicionado. Que reflete o sofrimento e diz, Oh, é tudo inútil. As árvores são inúteis. O céu é inútil. Qual é o sentido de tudo isso? Não vejo nenhuma beleza nisso. E essa flor vai morrer logo, é claro. Tudo, tudo morre logo. Então, qual é o sentido de viver? Então, um cachorro, ele não parece tão saudável. Seja lá o que for. Então, você seria apenas... Olhe para o mundo ao seu redor, através dos seus sentimentos. Portanto, para estar presente, você não deve rotular e apenas olhar. E absorver a percepção auditiva, visual, a respiração. Então, é claro. Se você der mais atenção ao seu redor, especialmente quando estiver na natureza. Mas a natureza está em toda parte. Mesmo se você estiver no meio de Seattle, existe o céu. Bem, geralmente está cinza nessa época do ano, mas... Tudo bem também. A luz do sol se filtrando no céu. E você tem muitas árvores. Muitas árvores. O estado perene, o Washington, como está escrito na placa do seu carro. Então, isso é bom. Você tem isso. Isso desvia sua atenção. Você não está negando o que sente. Mas está adicionando uma dimensão externa a isso. Então, a natureza tem um efeito muito curativo. Se você realmente der atenção à natureza. E não estiver mais alimentando o sofrimento. O que sente dentro de você, claro, não desaparece imediatamente. Ou um milagre pode acontecer e acontece, mas geralmente não. É apenas o começo disso gradualmente se dissolvendo. Ou se transmutando. Agora, olhando retrospectivamente, se você souber a resposta para isso, que tipo de atividade mental acompanha o sofrimento que você sente em seu corpo, quais são os pensamentos típicos que acompanham isso. Acho que depende da situação. Obviamente, você sabe. Vem em fases. Mas isso é apenas uma espécie de autoversão. Não sei se é o termo certo, mas... Cuidado com que tipo de pensamentos. Pode até ser útil anotá-los, se forem pensamentos repetitivos. Veja que tipo de pensamentos repetitivos você pode captar. Porque eles podem ser rápidos. Eles podem obscurecer sua consciência tão rapidamente, certo? Especialmente todos os pensamentos que vêm de novo, de novo e de novo. Eles se tornam parte de sua identidade fictícia do eu. O eu egóico. Então você carrega consigo o fardo de um eu infeliz. Eu me lembro disso. Eu também tive isso. Carregando o fardo de um eu infeliz. Isso é... É o que te motiva a despertar. Mas já houve uma diminuição da sua depressão. Então isso é um bom sinal. Isso significa que a presença está surgindo. E gradualmente dissolvendo esse corpo de dor em você. Mas seu trabalho não é renovar o corpo de dor. Por meio do pensamento inconsciente. Portanto, você precisa estar realmente alerta e observar sua mente. Para não criar mais sofrimento. Pela atividade mental inconsciente. E se você não alimenta mais o corpo de dor. Porque vamos... Vamos ver o exemplo. Agora o corpo de dor, claro, também se alimenta através do drama, nas relações. Tem as duas formas de alimentação. No seu caso, talvez mais pela sua mente. Mas eu não sei. Pode ser também encenar e reencenar dramas. Dramas emocionais, nas relações com seu parceiro. Familiares ou quem quer que seja. Geralmente pessoas de quem você é próximo ou com quem trabalha. Mas quanto mais perto, melhor. Os parceiros íntimos são as melhores formas. Do corpo de dor se renovar. Então não acrescente ao corpo de dor. Ele quer se alimentar. Ele quer sua inconsciência. Mas não dê ao corpo de dor. Você não está mais alimentando isso com sua mente. E você não está alimentando isso sendo arrastado para um drama insano nos relacionamentos. Então você está assistindo. Aí está. Pode não ser agradável, mas não é tão ruim assim. Há um tipo de presença e é infinitamente mais poderosa. E nem combate o corpo de dor. Apenas ao brilhar a luz da consciência sobre ela. Ela gradualmente se dissipa. Ou melhor dizendo. Ela é transmutada. Porque a energia não é perdida. Há uma enorme energia vital nele. Mas está aprisionada. A energia é aprisionada. Então é sentida como negativa. Quando isso é liberado, torna-se parte da presença. É o combustível da presença. O corpo de dor é combustível para a presença. Isso é incrível. Então você tem combustível para a sua presença. Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia.